Qual o teu endereço eletrônico? Então, a gente está aceitando, né? Eu trabalho com música evangélica, né? Mas nós temos vários instrumentistas também, para quem tiver interesse em casamentos, em festas religiosas, em outras igrejas, ou só para manter contato, o meu e-mail é patricia.shattert, que vai aparecer aí embaixo, arroba gmail.com. E a gente está também no Twitter, que é pati, com i, shattert também. Pode procurar, que a gente está lá. Esse Twitter tem feito um sucesso. Esse Twitter tem. Via Dolorosa, de Billy Sprague e Niles Borop. É isso? Isso mesmo. Linda música. A gente está próximo da Páscoa. Essa música fala sobre o sofrimento que Jesus teve ali na via que ele passou, né? Carregando a cruz e vendo todo mundo zombar. Todo mundo... Essa música é uma linda música, que toca o seu coração. Nós fomos muito cruéis para com ele. Somos. Pela via dolorosa, em Jerusalém se viu, Soldados conduzindo, meu Jesus. E o povo se juntava, pra ver aquele que levava a cruz. Ele estava tão ferido e marcado pela dor. Coroado com espinhos, ele foi, e ouvia a cada passo, escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa, ao sofrer terrível dor. Como ovelha, como ovelha veio Cristo, rei Senhor. Tanto amor, tanto amor, Jesus mostrou, sofrendo ali por ti e por mim. Pela via dolorosa, ao calvário seguir. Pela via dolorosa, em Jerusalém se viu, Soldados conduzindo. Soldados conduzindo, meu Jesus. Jesus. E o povo se juntava, pra ver aquele que levava a cruz. Pela via dolorosa, pela via dolorosa, ao sofrer terrível dor. Como ovelha veio Cristo, rei Senhor. Tanto amor, tanto amor, tanto amor, Jesus mostrou, sofrendo ali por ti e por mim. Pela via dolorosa, ao calvário seguir. Jesus se entregou, e mostrou o seu amor. E mostrou o seu amor, morreu numa cruz, em Jerusalém. Pela via dolorosa, ao calvário seguir. Pela via dolorosa, ao sofrer terrível dor. Como ovelha veio Cristo, rei Senhor. Tanto amor, tanto amor, Jesus mostrou, sofrendo ali por ti e por mim. Pela via dolorosa, ao calvário seguir. Pela via dolorosa, ao calvário seguir.